Muito bem, questão 14. Chata também pra caramba. Primeiro que tu começa lendo aqui, ó. A intensidade luminosa é a quantidade de energia que a luz transporta por unidade de área transversal à sua direção de propagação e por unidade de tempo. Tu começa a ler isso no dia da prova e já não entendeu nada. Aí continua. De acordo com Einstein, a luz é constituída por partículas denominadas fótons, cuja energia proporciona sua frequência. Ah, bom, que beleza. Luz monocromática com frequência 6 vezes 10 na 14 e intensidade 0,2 joule em metro quadrado segundo incide perpendicularmente sobre uma superfície de área igual a 1 centímetro quadrado. Qual o número aproximado de fótons que atinge a superfície de intervalo de tempo de 1 segundo? Por que essa questão é diferente do que tudo que tu vai ver? Porque é uma questão que pede o número aproximado de fótons. Isso é bem raro de cair. O cara quer saber o número de fótons. Como é que eu vou calcular o número de fótons? Bom, aí o que o aluno ia ter que pensar no dia? Quando eu uso a fórmula E igual a HF, o que eu calculo no E igual a HF? Eu calculo a energia de um fóton. Mas eu sei que a luz não é constituída por um fóton, ela é constituída por fantastiquilhões de fótons. Então, olha o que eu vou conseguir fazer nesse exercício. Isso aqui é uma novidade, né? Tu nunca aprendeu a fórmula da intensidade da luz e tu nunca viu essa unidade aqui. Joule metro quadrado segundo. Da onde que eu vou tirar isso aqui? Bom, tu sabe que muitas vezes em física tu deduz uma fórmula pelas unidades. O que é joule? Energia. Metro quadrado. Área. Segundo. Tempo. O que que olhando isso aqui eu vejo? Que a fórmula da intensidade luminosa, apesar de tu nunca ter aprendido, é a energia dividido pela área vezes o tempo. Se tu entendeu isso agora, por favor, volta e lê o início da questão. A intensidade luminosa é a quantidade de energia que a luz transporta por unidade de área transversal, a sua direção de propagação e por unidade de tempo. Ele tá te dando a fórmula. Vê como é que a URGS é? Então, olha só. A intensidade dessa luz é 0,2. Olha as unidades. Olha que questão chata. A energia da luz é a que tu quer saber. A área que a URGS tá usando é uma área de 1 centímetro quadrado. Só que aqui nós temos metro quadrado. Então, vamos lá, né? Centímetro pra metro. O que a gente faz? A gente multiplica, ou divide por 100, ou multiplica por 10⁻². Como aqui tá o quadrado, vai elevar aqui o quadrado e fica 10⁻⁴. Então, se a área é 1 centímetro quadrado, a área é 1 vezes 10⁻⁴. Não precisa botar 1. E o tempo que ele quer é 1 segundo. Facilitou a vida. O que eu acabei de descobrir? que a energia dessa onda é 0,2 vezes 10⁻⁴ Joules. Só que o que é isso aqui, gente? Isso aqui é a energia da onda. Só que a onda é composta por milhões de fótons. Quando eu uso essa fórmula aqui, eu calculo a energia de um fóton. Quando é que vale o H? 6,63 vezes 10⁻¹⁴. Quanto é que vale a frequência da luz que ele tá usando? 6 vezes 10⁴. Então, essa energia aqui, 6,63 vezes 6 dá 39,9. Arredonda pra 40. A URGS pode arredondar. 40 vezes 10⁻¹⁴ Joules. Mas o que é isso aqui que eu achei? Isso aqui é a energia de um fóton. Como é que eu vou saber agora o número de fótons? Bom, eu tenho a energia da onda, né? A H de 3. Aí, ó. Um fóton, um fóton, tem uma energia de 40 vezes 10⁻¹ Joules. Observa que esse número aqui é bem menor do que esse. 0,2 vezes 10⁻⁴ Joules de energia vão ser formados por X fótons. Então, o que é o meu X? O meu X é 0,2 vezes 10⁻⁴ dividido por 40 vezes 10⁻¹ 20. Claro que isso aqui vai dar 0,2, né? Dá pra fazer 20, 20 dividido por 40, vai ficar 0,5. Então, vai dar duas casas. Bom, faz o cálculo aqui, tu vai ver que vai dar direitinho 5 vezes 10¹ 13 fótons. Esse é o número de fótons que atinge 1 centímetro quadrado daquela superfície a cada segundo. Muito bacana. Muito bem. Questão 15 é uma questão da UFSC. Vamos adiante. Deve ter que fazer bastante cálculo também, né? Não pode aqui ter preguiça. Preguiça é uma coisa que não passa na nossa cabeça. Questão 15 da UFSC. Em um laboratório, são fornecidas estudantes as lâmpadas de luz correspondente ao vermelho. Ele deu o comprimento do vermelho, deu a potência. Outra lâmpada do violeta, deu o comprimento do violeta e a potência. O estudante quer realizar uma experiência com efeito fotoelétrico. Inicialmente, ele ilumina a placa com a lâmpada de 150, que é o vermelho, e em seguida com a lâmpada de 15, que é o violeta. E aí ele deu a frequência limite do litio metálico, que é aproximadamente 6 vezes 10 na 14. E aí ele pede, com relação à descrição apresentada, assinar a proposição correta. Ao iluminar a placa de elite com a lâmpada de 15, elétrons são ajetados na superfície. Cara, olha a UFSC, meu. Pra mim saber, quem que é a lâmpada de 15? A lâmpada de 15 é a lâmpada de luz violeta. Pra mim saber se a luz violeta é ejeta ou não ejeta elétrons, eu tenho que saber se a frequência dela vale mais ou menos do que esses 6 vezes 10 na 14, que é a frequência limite. Como é que eu vou fazer isso? Energia é igual a HF? Não, né? Por quê? Porque ele não me deu a E... Vou apagar isso aqui, que eu tô viajando na manézinha. Não adianta eu usar E igual a HF. O que eu vou ter que usar? O velho e bom, quem vê, lambe com frequência. Mas eu não tenho a velocidade da onda. Claro que tu tem. Tu tem que saber de cor que a velocidade de todas as ondas é 3 vezes 10 na 8. Afinal de contas, tu tá no ar. A frequência, tu quer saber. O que eu vou fazer aqui? Já vou passar o lambda dividindo, tá? Pra poupar espaço. Qual é o lambda do violeta? 3,9 vezes 10 na menos 7. Aqui tu pode arredondar, até fazer um arredondamento, arredonda pra 4, tá? Quando é que é 3 dividido por 4? 0,75. 0,75 0,75 vezes 10 o menos 7 sobe positivo vezes 10 na 15 8 mais 7. Então, a frequência do violeta é 7,5 vezes 10 na 14 hertz. Acabei de descobrir que a luz violeta tem mais frequência do que a frequência limite que é 6 vezes 10 na 14. Então, a lâmpada de luz violeta consegue ejetar os elétrons. O número 1 tá certo. Número 2. Como a lâmpada de luz vermelha tem maior potência, os elétrons serão ejetados da superfície metálica ao iluminarmos a placa de elite com a lâmpada de 150. Bom, aqui o próprio enunciado já disse que tá errado porque a gente sabe que ejetar ou não ejetar elétrons não tem nada a ver com a potência, tem a ver com a frequência. Mas nós vamos precisar disso no futuro. Vamos calcular a frequência do vermelho. Aqui eu calculei a frequência do violeta. Então, tu já viu aqui, né? Que a frequência vai ser sempre o 3 vezes 10 na 18 dividido pelo comprimento da onda. Então, o que eu vou fazer aqui? Qual é que vai ser a frequência do vermelho? Ficou ao contrário aqui, né? Fiz o violeta de vermelho e agora eu vou fazer o vermelho de azul. Mas tudo bem. A frequência do vermelho vai ser 3 vezes 10 na 8 que é a velocidade da luz. Esse era o valor que tu tinha que saber de cor. Dividido pelo comprimento do vermelho que é 6,2 vezes 10 na menos 7. Cara, daí olha só, não precisa nem tu te estressar muito aqui, né, meu irmão? Por quê? Se aqui fosse 6 já daria 0,5, né? Como é mais que 6 ainda vai dar menos que 0,5. Então, qual é que vai ser a frequência do vermelho? Vai dar, sei lá, 4, alguma coisa. Vamos botar 4,9 vezes 10 na 14 hertz. O que eu acabei de descobrir? Que o vermelho tem uma frequência inferior à frequência limite. O vermelho não produz efeito fotoelétrico. Tá fora 2. A energia cinética dos elétrons ejetados da placa de lítio é diretamente proporcional à frequência. Aí sim, né, cara? A gente lembra sempre. Energia e frequência tem tudo a ver uma coisa com a outra. As duas são amiguinhas. Quanto maior o comprimento da luz, maior a energia dos elétrons ejetados. Nã, 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 nã. O que eu já vi aqui, né? O vermelho é mais comprido. Quanto maior o comprimento, menos frequência. Menos frequência, menos energia. 16. Se o estudante iluminasse a superfície do lítio metálico com uma lâmpada de luz azul e aí deu o comprimento do azul, os elétrons seriam ejetados. Cara, vou ter que fazer outra vez a mesma conta, só que agora a frequência do azul. A frequência do azul vai ser 3 vezes 10 na 8, continua sempre a mesma velocidade, só que o comprimento do azul aqui é 4,6. O bom aqui, bom, 4,6 não dá pra arredondar pra nada, né? Então, aqui tu teria que fazer o cálculo. Olha se a UFSC é pouco chata. Então, eu vou ter 3 dividido por 4,6. Cara, isso dá 0,65. Então, vai dar 6,5 vezes 10 na 14 hertz. O que eu acabei de descobrir? Que o azul tem mais frequência do que a frequência limite. Então, a número 16 está correta. Número 32. Se o estudante utilizasse uma lâmpada de luz violeta de 60, a quantidade de elétrons rejetados da superfície seria 4 vezes maior do que obtida com a lâmpada de 15. Aí sim, porque agora o cara está falando em número de elétrons. A energia tem a ver com a frequência, mas o número de elétrons tem a ver com a intensidade, tem a ver com a potência. Se tu usar uma lâmpada de potência 60, tu vai ter 4 vezes mais intensidade do que a de 15. Então, tu vai ter 4 vezes mais elétrons. A 32 está certa também. 64. A energia cinética dos elétrons rejetados com a lupa de luz vermelha é 10 vezes maior que a... Cara, os elétrons nem são ejetados com a luz vermelha. Então, a 64 está fora. Então, eu vou ter 16 mais 4 dá 20, 20 mais 32 dá 52, mais 1 dá 53. Questão bacana. Limpando, vamos terminar essa página com a 16 e com a 17. 16. Considere as seguintes afirmações do efeito fotoelétrico. Consiste na emissão de elétrons por uma superfície metálica atingida por radiação eletromagnética. Sim, 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 sim. O efeito fotoelétrico pode ser explicado satisfatoriamente com a adoção de um modelo corpuscular para a luz. Não, 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 não. Sim, 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 sim. Sim, 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 né? Tu pode considerar a luz como sendo como sendo apenas uma distribuição de energia contínua no espaço? Não. Tu tem que entender que a luz é formada por partículas chamadas fótons para explicar o efeito fotoelétrico. E isso é o modelo corpuscular. Tu só explica o efeito fotoelétrico adotando o modelo corpuscular para a luz um modelo de partícula. Uma superfície metálica fotossensível somente emite fotoelétrons quando a frequência da luz incidente nessa excede um valor mínimo que depende do metal. Sim, 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 sim. Chamada de frequência limite ou frequência de corte. Então aqui nós temos a 1, a 2 e a 3 corretas. E a última dessa série é a 17. Max Planck apresentou uma sociedade alemã então a ideia da quantização da energia. O que o Max Planck usou para fazer essa quantização de energia? O corpo negro. Max Planck associa com corpo negro. Foi ele que deu a ideia para o Einstein explicar o efeito fotoelétrico. Beleza? Beleza? Todo mundo feliz? Que bom.